O que é isso? Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo o que é velho Clareia a casa Preeste as lacunas e fazendo morar Aia Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada, ai, ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada, ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Ai, 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 ai Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça 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 morada